E aí pessoal, vamos que vamos Todo mundo comentando da manifestação, como que foi Uns concordam, outros não Mas aí depois que eu explico, que não é só da passagem Os pessoal acham que é por causa dos 20 centavos, não Para a indignação do povo, agora em tudo 20 centavos, corrupção, é tudo Aí os pessoal começam a concordar, não, então eu concordo E aí 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 Estou na radio de novo Agora eu vou passar de novo no Braz E aí 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 ... ... ... ... ... Tchau. 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 Pessoal, fui.